Olá, educação. A gente sabe que tem muitos temas que envolvem e que muitas vezes até não entendemos o porquê no dia a dia muitos das nossas escolas não têm uma estrutura adequada. E quanta dificuldade que se tem para manter um prédio, para se ter uma estrutura bacana para acolher os nossos estudantes, principalmente nas escolas públicas. E Santa Rosa está tendo um exemplo diferenciado de uma escola que se organizou e buscou, através de um programa do governo do Estado, a forma de buscar recursos materiais para fazer uma reforma e mudar uma realidade dentro da sua estrutura. Está conosco a diretora da Escola Estadual Mercedes Mota de Santa Rosa, Sandra Bubics, a professora Sandra Bubics, que nos traz estas informações sobre este projeto. Como é esse projeto, professora, que tem chamado a atenção aí? Como é que partiu, como é que acontece este programa, este projeto lá na Escola Mercedes Mota? Olá, Aldo. Olá, ouvintes. Assim, nossa escola, no ano de 2016, a gente aderiu ao programa Escola Melhor, Sociedade Melhor, que é um programa que a gente busca recursos ou materiais junto às empresas ou pessoas da comunidade e elas fazem uma doação. E a escola, assim, ó, ela já está com 69 anos e estava precisando de uma pintura, né? Dar uma repaginada, a gente precisa dar uma repaginada. Então, a gente começou em busca de tintas, de doações de tintas. Teve doações de pais, teve doações de pessoas da comunidade, de empresas de tintas, para a gente dar início a esse projeto. A gente sabe que manter essa estrutura é uma obrigação do Estado, né? Que ela deveria, o Estado, estar aí fazendo com que seja aprovida, né? O que tem os recursos, mas por tantas dificuldades que a gente vê de tanta escola com problema, acaba ocasionando de ir piorando a situação dos locais e não se vem recurso para isso. Essa ação é diferenciada? Ela vale a pena fazer? Vale, com certeza. Ela, claro que exige tempo, a gente tem que buscar. A gente sabe que o governo deveria dar esse suporte, mas, está vendo a situação no momento, como está, a gente não pode cruzar os braços e deixar a coisa ir piorando. Então, a gente foi para melhorar, foi atrás das empresas e conseguiu muitas doações para dar essa repaginada na escola. Foi bem, está sendo, porque a gente não concluiu, né? A gente começou, pintou as salas de aula com os alunos, pais, professores e funcionários e agora começou a pintura da parte externa. E essa situação, a gente vê, é emocionante, né? É. Tu vê os pais, os professores, a comunidade envolvida. Eu, que até estudei nessa escola, quando criança, dá vontade até de ir lá ajudar a pintar. Então, isso mexe, mexe com as pessoas, com a comunidade e traz a integração também. Mexe, mexe muito. A gente está assim, a palavra é gratidão por todo mundo que ajudou, está ajudando e vai ajudar. E, se você quiser, é muito bem-vindo, porque nós vamos fazer outros mutirões, né? Mas, assim, a gente fez isso num sábado e segunda-feira, quando as crianças chegavam assim, olha a escola, a nossa escola, então, isso aí, então, esse é o retorno, porque a gente saiu acabado no sábado. Mas, de ver a alegria das crianças, como a escola está bonita, o ambiente, porque a escola ali é uma escola de tempo integral até de primeiro ao sexto ano. Então, eles ficam nove horas e meia conosco. Então, é muito bom de ver a gratificação, de ver essas crianças felizes e num ambiente acolhedor e mais bonito. E essas estruturas, esse programa, ele pode trazer outros benefícios? A gente sabe que, hoje, praticamente tudo tem que se estar envolvido, a comunidade, enfim, para ajudar. O que mais pode se fazer nisso? Você pode buscar parcerias para muitas coisas, né? Cada escola, a escola que aderir a esse programa, vai ver as suas necessidades e buscar. Eu, assim, quem for olhar o programa, porque ele é aberto, você procura esse programa do governo do Estado, você vai ver, teve gente que conseguiu doações de materiais ou material de informática, coisa assim. Então, vai da doação que as pessoas querem doar para a escola, né? Então, você pode buscar outras coisas. Quem fez doações mais diretamente? Pode dizer nome de empresas, enfim? Assim, nós tivemos duas, a Distinta e a Sulcores, foram as que mais doaram, né? Daí teve pais de alunos, teve pessoas da comunidade em si, né? Então, todas essas pessoas ganham depois um certificado que colaboraram e doaram, né? Tem isso aí também que vem um certificado do governo do Estado. Esse resultado, o resultado de integração, do relacionamento, o que dá para se dizer disso? Qual é a diferença? Tipo, eu vi que você se emocionou até lágrimas quando ela falou que os alunos chegam na sua escola, que é a sua casa, passam quase mais tempo na escola do que em casa, e você sentir isso. O que dá para se dizer em termos de evolução, de sentimento, que você percebe que pode acontecer nesses casos de ter um ambiente melhor? Olha, a gente estando num ambiente bonito e agradável, a gente se sente melhor. Então, assim, ó, eu coloquei das crianças, mas os professores, os funcionários, os pais, as pessoas que passam, né? Ex-professores passaram por lá e disseram, meu Deus, Sandra, olha que trabalho, como ficou bonito, ó. A escola está aparecendo, a escola é bonita. Então, a gente tem um orgulho, eu tenho um orgulho imenso de estar lá. Eu já estou há dez anos na escola, né? É só. Estou dez anos nessa escola, acho que vou me aposentar por ali. Mas, assim, ó, eu não sei nem descrever, eu me emociono muito, porque o envolvimento que teve deixou todo mundo, o ambiente melhor. As pessoas que trabalham, as pessoas que estudam e quem chega ali veem que o ambiente está feliz, está agradável, está tranquilo. E hoje, educar é muito mais que uma profissão, né? Educar, a gente sabe, conhece os professores e tudo, é uma paixão, né? Algo muito maior. E por isso que é importante, né? Quando é importante também aí na sua escola, na sua comunidade, onde você estiver, também estar participando, né? É, ver, porque tem tantas coisas que podem serem melhoradas e isso vai fazer a diferença no filho, naquela pessoa, né? Com certeza, com certeza faz muita diferença. A gente está vendo, assim, ó, como as pessoas vêm buscar a escola em função do tempo integral, pelos comentários que elas escutam, do trabalho que a gente faz lá dentro, como as crianças, os pais, todas as pessoas são muito bem acolhidas, né? A gente quer que todos se sintam em casa, porque a escola é uma segunda família, né? Então, a gente quer que todos que estejam ali trabalhando, visitando, passeando, se sintam em casa, muito bem acolhidos. E essa é a nossa função, acolher a todos que ali chegam. Sandra, gostaria de agradecer a sua presença aqui e dizer que estamos à disposição. E que, quais os próximos projetos, o que dá para se esperar aí? A gente sabe que, quando se começa, não dá para parar mais. É verdade, a gente tem muitos projetos, né? A gente quer concluir essa pintura da escola. E uma das metas, a gente já encaminhou o pedido, projetos para o governo, é a nossa melhoria da nossa quadra de esportes. A nossa quadra de esportes é a de cobertura asfáltica, está bem estragada, deteriorada, tem buracos. A gente quer ver se consegue uma quadra nova e, de preferência, com cobertura. Vamos corretar recursos, projetos para o governo para conseguir melhorar ainda mais. Nós temos um espaço físico maravilhoso. Estamos melhorando o parquinho, colocando mais balanços, tem bastante árvores. Então, assim, a gente está sempre buscando alguma coisa, a gente não consegue parar. E isso também graças à equipe maravilhosa que nós temos lá na escola. Porque eu sou diretora, hoje estou diretora, estou à frente, mas sozinha eu não faço nada. Eu tenho uma equipe maravilhosa de professores e funcionários que sempre apoiam as loucuras que a gente inventa, mas é por aí. A gente motiva os professores, os funcionários, os alunos, os pais a entrarem, a se engajarem nos projetos que a gente tem pela escola. Importante ter uma direção, um grupo motivado. Com certeza. Isso ajuda muito, porque se a gente está para baixo, o grupo está para baixo também. E a gente está sempre correndo atrás, buscando coisas cada vez melhores para a nossa escola. Para os filhos, você disse que tem uma neta lá na escola. Então, assim, a gente quer que todos se sintam bem e sejam muito felizes naquela escola e tenham boas lembranças do lugar onde passaram. Que bacana. Essas pessoas que fazem a diferença na comunidade. Essas pessoas, e são muitos professores, diretores, integrados em fazer o melhor pela comunidade. Portanto, a gente convida, vamos apoiar, vamos conhecer, vamos estar presente nessas instituições de educação e todas as outras, mas especialmente na educação, porque é aí que vai fazer a diferença para o seu filho, para o seu neto, para as comunidades, enfim, para todos no futuro. Vamos estar juntos. Convido você a estar aí na escola da sua comunidade e conhecer o que está acontecendo. e não tome nada por surpresa, porque tem muitas coisas boas que acontecem aí e a gente não sabe. Obrigado a todos e convido para compartilhar, para estar conosco nos nossos sites, nas nossas plataformas de divulgação do nosso trabalho aqui na Web TV Sul. Legenda Adriana Zanotto